Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza galerão? Galerão, mais um vídeo de FIFA Ultimate Team, hoje eu não vou errar tá? Na última episódio eu acabei falando de temporada online, mas é Ultimate Team rumo a primeira divisão E vamos que vamos aí para mais uma partida galera, e deixando mais um recado aí pra vocês Vocês que não são inscritos no canal, vai lá, deixa aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que já é inscrito, já sabe né? Vai aí, dá aquele bom e velho like pra tá ajudando o canal Chaves FC Games a se desenvolver Beleza? Então vamos ver aqui como é que tá a situação do nosso adversário Ajustamos a tática ali pra poder enfrentar o nosso adversário, acabou despadronizando ali por algum motivo, não entendi Mas já fica a dica aí hein galera, essa é a tática, já deixei até um tutorial aí pra vocês darem uma olhada como é que eu jogo Eu utilizo isso aí tanto como no Chelsea, no temporada online e também no FIFA Ultimate Team É onde eu que me adaptei bem aí nessa questão dessa configuração, tá? Então o cara vem aí com um time galácticos, com classificação 84, entrosamento 100 Praticamente o time é da Bundesliga, então é um time bastante forte com Immobile, com Lewandowski Então é um time com Gotts, com Reus, com Miller, com Philippe Lan Então galera, vamos ver se a gente consegue aí em cima dos galácticos fazer aquela boa e velha mascadinha Que a gente sempre sabe fazer, que é a mascada do Camigol, beleza? Vamos que vamos para mais um início de papo aí na primeira etapa, rumo à primeira divisão Na sexta divisão, é isso aí galera, galera não esquece hein Deixa aí aquele bom e velho like da mascada do Camigol E vamos nos concentrar aqui que já vem o nosso adversário A bola passa perto ali, mas o goleirão já fica tranquilamente A bola já vem em reposição ali com Ivanovich Já tocou para Matic, Matic vem ali no domínio de bola Matic já cortou para dentro ali, vem Matic dominando a bola Perde a bola e lá vem ali agora o nosso adversário dos galácticos Já fez uma enfiada de bola para Immobile, Immobile já ganhou em cima de dois Immobile vai entrar dentro da gregada, ele vai tentar fazer Bateu! Hart para a grande defesa para salvar o Chaves FC Games E lá vem novamente o nosso adversário, o Chaves FC Games tomando pressão total nesse primeiro tempo aí hein galera Aos sete minutos do primeiro tempo, o Chaves FC Games não consegue aí ter nem domínio de bola E lá vem ali o nosso adversário novamente Com Immobile, Immobile já aparecendo bem no jogo ali Já fez o cruzamento ali para Miller, Miller na ponta direita Miller já entrou dentro da gregada, vai cruzar, bola em cima de Immobile E lá trave! Guerreiro sobra ali, tira para o escanteio Meu Deus do céu galera, o que é que está acontecendo com o time? Já é bola na área, vai sobrar ali, tira a zaga do Chaves FC Games A bola já sobrou para Diego Ito Costa, bora Diego Ito Costa E lá vem Oscarzinho, já tocou e perde a bola e lá vem ali os Galáticos com Miller Miller já fez ali, o Atabela já tocou para Lewandowski, Lewandowski jogando no meio de dois, vai bater Hart bateu novamente Miller, meu Deus! O que é que é isso? E lá vem novamente os Galáticos, que pressão bateu! Agora bateu fraco, e a bola sobra tranquilamente para Hart E lá vem Oscarzinho na emenda do Camigol E já perde novamente a bola, meu Deus! Que enfiada de bola para Gotts, Gotts vai fazer! E aí galera, a pressão que a gente estava tomando aí, não tem nem o que falar 1x0 para os Galáticos em cima dos Chaves FC Games E nesse terceiro jogo aí, na sexta divisão, parece que as coisas não vão dando certo Mas vamos ver se a gente consegue aí, pelo menos, né, trazer o empate Vamos que vamos aí, porque eu tenho confiança que o nosso time não é assim ruim Bateu a bola, sobra ali para Noia E já faz a reposição de bola aí para Miller E lá vem ali o Chaves FC Games Com Chuli, Chuli já fez o toque de bola ali para Oscarzinho Oscarzinho já tocou para Fábricas Fábricas já tocou atrás, vai tentar bater Oscar E é penalidade máxima e não tem nem discussão, hein, galera? Eu vi ali que deu uma cavadinha e não tenho desconfiança que realmente foi pênalti Vamos conferir novamente ali, na hora que o Oscar foi bater O cara não sei nem o que foi que tentaram fazer ali Tentaram tirar a chuteira do Oscarzinho, hein? Ô, louco, meu! E lá vem ali para a cobrança Vamos, meu pai, vamos, meu pai, vamos empatar esse jogo E lá vem Chuli ali para a cobrança Concentrado, o Noia faz uma labariza Um Chuli com uma paradinha Bateu! Filho de uma puta do Noia Defende Que desgraça, cara E lá vem o Chaves FC Games Com o Ilha Noia Para a defesa, meu Deus do céu O que é que nós faz? Eu vou chorar E lá vem ali novamente o Gotts Já entrou dentro da grandeada Vai bater E aí Hart Não Deixa o Gotts fazer o gol ali De cobertura A bola já sobrou para o Oscarzinho Galera, desanima Que pressão Não estou conseguindo fazer nada E lá vem Dieguito Costa Dieguito Costa já tocou para a Fábricas Fábricas perde a bola A bola sobra para a Dieguito Costa Dieguito Costa já puxou Dieguito Costa Bateu! Que golaço de Dieguito Costa Mas que chuta a sua bola Noia não tem nem o que fazer Mas que chuta Filho de uma puta, rapaz Uma, uma, um, para O Chaves FC Games Chega a gaveta abriu aqui nesta porra Uma, uma, um, galera O Chaves FC Games empata com um golaço Mas foi golaço, hein? Que golaço de Dieguito Costa Ele é o nosso amuleto da sorte Sempre trazendo a alegria para a mascada do Camigol 41 minutos do primeiro tempo E lá vem o nosso adversário Mas já tira a bola ali De um terra e de um terra E já ganha Já tocou para o Oscarzinho E emenda ali para a Dieguito Costa Dieguito Costa já entrou para bater E tira a zaga ali dos Galácticos Mas a bola para o Willian O Willian sobe para o Oscar O Oscar vai tentar bater Que gol! Que golaço, que golaço de Oscarzinho, galera Dois Virou Vira, vira Vira, vira É do Gugulela Dois a um para o Chaves FC Games Mas que golaço Dieguito Costa fez um E Oscarzinho vem na emenda ali No embalo, na ladeira do Camigol E mete mais um em cima de nós E o Chaves FC Games é Vira, vira do Camigol Galerão Deixa aí aquele bom e velho like Deixa no comentário Esses gols aí Fodasticamente falando Dois a um para o Chaves FC Games Quarenta e cinco minutos do primeiro tempo E estamos no embalo do Camigol E lá vem ali o Chaves FC Games Tocando a bola tranquilamente Com a Spilicueta Que profissionalismo da Spilicueta Já faz a enfiada de bola para o Chaves FC O Chaves FC Games O Chaves FC FC Games A paradinha do Camigol Mas perde a bola Vem ali Levan Bosque Já fez a enfiada de bola para Imobili Imobili ali Ivanovich vem ali por trás E Krell Não deixa nem passar Mas vamos ver essa falta aí O que é que vai rolar Rois bateu Hart para a defesa Hart está fazendo boas defesas Galera Se vocês acompanharam ali A última Temporada ali na quinta A gente estava com BG Fechando muito no gol Então as estatísticas aí A gente finalizando super bem Cinco finalizações E a gente fez cinco finalizações E vamos para mais um início de papo E no segundo tempo Já vai Chaves FC Games Com o Diego Costa e tira Mas a bola vai sobrar ali Que isso Que defesaça de nós É um filho da puta né Que filho de uma cachorra E lá vem ali o nosso adversário Com o Lewandowski Lewandowski tocou para E faz a tabela ali Rápida com o Miller Que eu não consegui nem narrar E o Miller já entrou Na grande área Bateu E a bola Resbala ali em queijo Vamos que vamos galera Estamos conseguindo trazer aí Mais uma vitória de vira-vira E a bola vai sobrar ali Falta ali para o Chaves FC Games E não tem nem Disco Station Dois a um Dois E lá vem o Chaves FC Games Cinquenta e nove minutos Do segundo tempo Já faz enfiado O Diego do Costa Com o Pauscasinho O Pauscasinho vai fazer Gol É três 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 Saúl para o Chaves FC Games E a torcida vai para a loucura Vai ao delírio O Ascasinho é o nome dele O segundo dele no jogo E não tem nem Discoção Isso significa que é vira-vira É vira-vira Na mascada do Camigol E já vem ali o nosso adversário Com o Miller Miller já cortou Vai tentar fazer Bateu E sobra Bateu Que defesa Vai sobrar ali E a bola Meu Deus do céu Que pressão total Cinquenta e um por cento De bola ali para o Chaves FC Games Já vem o Ascasinho Jogando muita bola Já driblou um Já brilhou dois Já tocou para o Diego do Costa Diego do Costa Já vem na emenda do Camigol E Diego do Costa Já fez enfiada de bola ali Tira a zaga ali do Galáctico Os Galácticos Vem virando chocolate Vai virando chocolate com leite Setenta e quatro minutos do segundo tempo Já vem ali o nosso adversário com o Royce Já cortou E tira a zaga ali John Terry John Terry apareceu bem nesse jogo Hein galera John Terry aparecendo bem Mas o Willi ali agora faz lambança Faz lambança E agora vem o nosso adversário com o Immobile Meu Deus Gots quase que faz galera Olha a mascadinha chegando no Tobas Lá vem ali cruzamento na área E tira a zaga Mas sobra ali para o Pistec Pistec bateu A bola resbala E já sobra ali para o nosso garotinho William E lá vem ali o Chaves FC Games Com o Diego do Costa Já cruzou para o Cholli E tira a zaga dos Galácticos Os Galácticos já toca ali para o Lewandowski Lewandowski já fez enfiada de bola Mas tranquilamente para a Kerrio O Kerrio perde a bola Meu Deus do céu O que é que é isso? Vamos fazer a reza braba aí galera Faz a reza braba E lá vem ali o Chaves FC Games Dominando a bola Mas Gots pega Gots bateu Que defesaça de Hatt Hatt fechando muito nesse jogo hein galera 90 minutos Já é bola na área E tira a zaga E agora sobra para o Diego do Costa No contra-ataque Diego do Costa já passou ali Já deixou um no ar Diego do Costa Ele parece que não quer fazer muita coisa Já passou por dois Chama para a mascada da Da baleta E é fim de papo Fecha a conta Que é três Três a um Para o Chaves FC Games Vira Vira aqui Nesse belo jogo aí Versus os Galácticos Dois golzinhos Mas Um Duas Caio Diego do Costa Galera Mas que golaço hein Que golaço Galera Não esquece de deixar Aquele bom e velho like Da mascada Do Camigol E você que não é inscrito no canal Vai aí embaixo Se inscreve Que você vai estar recebendo infinitamente Os conteúdos do canal Chaves FC Games Agora Os vídeos com Facecam É isso aí galera Trazendo novidades Qualidades e novidades Beleza Então Valeu Tchau tchau E Camigol Valeu galerão